Procedimentos para sua estética facial, além dos tratamentos odontológicos em geral, como limpeza, clareamento, restaurações, extrações, próteses e aparelhos. Você também conta com procedimentos de harmonização facial, como bichectomia, lipopapada, botox, microagulhamento com plasma e preenchimentos com ácido hialurônico em geral. Tudo com muita segurança e facilidade no pagamento, podendo parcelarem até seis vezes nos cartões. Consultório Doutora Camila Folador, na Avenida Aviação 745, próximo ao Mercado Pereirinha. Transforme seu prazer em êxtase no Motel Monreale, o maior e mais luxuoso cinco estrelas da região. Trinta e oito apartamentos com seis categorias de suítes diferenciadas e períodos flexíveis, podendo ficar duas ou três horas, além da opção de pernoite. Acesse motelmonreale.com.br e confira fotos, valores e condições. O Monreale fica na BR-376, saída para Curitiba, em frente ao trigésimo batalhão. E agora com o WhatsApp 991664742. Motel é Monreale, onde o prazer se transforma em êxtase. Que tal se vestir muito bem, fazer economia e receber aquele atendimento especial que você merece? Então vá para a Loja Brasileira, roupas do tamanho trinta e quatro ao sessenta e quatro. Aproveite as ofertas e a grande variedade de produtos, como shorts, bermudas, blusinhas, saias, vestidos, roupas para academia, roupas e acessórios para balé, além dos lindos modelos plus size. Loja Brasileira, com a Ponta Grossa 1645, no centro de Apucarana, fone 3422 3925, WhatsApp 999171835. A Brasileira, balé, fitness e plus size. Atenção moradores do bairro Igrejinha, Residencial Casarim, Jardim Catuaí, Jardim das Flores e região. Conheçam a segunda unidade do Garage Burger e vivam a magia deste inverno em um ambiente climatizado, com estacionamento coberto e seguro. E deliciem-se com o sabor irresistível de nosso cardápio de hambúrgueres artesanais. Afinal, com tanta comodidade, você vai ficar em casa por quê? Venha para o Garage Burger, na Praça da Alimentação do Super Mufato. Começa agora o Microfone Sonoro. Um bate-papo interativo sobre os mais variados assuntos. Acompanhado de uma boa trilha sonora. Microfone Sonoro. Só nessa 3 horas 9 minutos, nesse 25 de junho de 2023, depois do dia de São João, nós estamos aqui comemorando essa data, esse período maravilhoso, com o nosso Arraia Sonoro. Nesse clima aqui, ó, do clima da festança, das festas, do clima da quadrilha, pra você dançar, pra você curtir muito a tarde do seu domingão. Então, você que tá no seu rádio, no modo tradicional, na frequência 98.13, é a galera que tá assistindo, tá me vendo. Tô caracterizado aqui, tô caracterizado. Vou agradecer mais uma vez a Casa dos Figurinos e falar mais uma vez que se você precisar de algum traje, algum figurino, conte com a Casa dos Figurinos aqui em Apucarana, tá? Local certo pra você. E agradecer também a Nunes Plast, porque tem uns docinhos deliciosos aqui pros meninos. E aí, é a Nunes Plast. Tivemos oferecimento da Nunes Plast, agradecer então a cortesia da galera lá. Muito bom! Bom, não faz muito tempo, aliás, faz pouco tempo, alguns poucos domingos atrás, eu recebi o projeto Assum Preto aqui no programa. Aí a gente bateu um papo, conhecemos a história individual deles e como projeto também, o trabalho maravilhoso que eles fazem. E mais uma vez, eles voltam hoje, aqui no estúdio da 98, no nosso Mundo Sonoro, hoje, pra fazer um negocinho diferente, né? Herman, Brian, Patrick, boa tarde meus queridos, bem-vindos de novo! Boa tarde! Poxa vida! Boa tarde, Eric! Que legal receber vocês de novo aqui! A gente que agradece, é um prazer estar aqui. E nesse clima gostoso, né? Com certeza, é muita festa! Nossa senhora, eu sou suspeito, eu adoro festa junina, adoro esse clima todo, né? Então, e vocês, já vão falar agora e depois a gente reforça no final, vocês vão fazer, então, esse show aqui, pra quem tá ouvindo pelo rádio e assistindo, tem uma galera chegando na live. E depois o pessoal vai poder assistir vocês pessoalmente hoje ainda, né? Rádio! Lá no Eldorado. Como que é o nome do rolê? Vai ser um... Arraia Surrealista! Ah, eu ia falar psicodélico, né? É surrealista, surrealista! Psicodélico tá no rolê também! É, muito bom! Que legal! Bom, se você quiser conhecer um pouco mais, nós tivemos aqui a live, falamos, conversamos sobre a história, também está no Spotify, você pode assistir, tá lá no nosso... Temos um podcast, né? Transformamos aqui as participações dos artistas em podcast lá no Spotify Mundo Sonoro. Só você pesquisar no Spotify Mundo Sonoro, você vai encontrar o programa com as participações da galera. E agora eu vou deixar com vocês, vocês comecem o show e toquem, porque é um formato diferente, vamos curtir esse show do maravilhoso Projeto Assum Preto hoje, no nosso Arraia Sonoro com música ao vivo, que é pra poucos, né? Tô muito feliz, muito legal. Vai, gente, vai, vai! Bora curtir Assum Preto aqui! Vamos, Padrinho! Música Música Manda caru quando o fulorá nascerca, é um sinal que a chuva chega no sertão, toda menina que enjoa da boneca, é sinal que o amor já chegou no coração. Música 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 Quando a caru quando o fulorá nascerca, é um sinal que a chuva chega no sertão, toda menina que enjoa da boneca, é sinal que o amor já chegou no coração. Música 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 Aí chegou o dono da casa, o dono da casa chegou com a molestra, chamou a atenção de dona Carolina, dona Carolina venha cá, o povo anda falando por aí que a senhora tem um cheiro diferente, é verdade? Música 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 Quero que saiba que vou te amar por muito tempo Eu morrerei sentindo falta dos nossos tantos bons momentos Quero que saiba que vou te amar por muito tempo E você nem sequer repara no tanto que eu estou sofrendo Vou-me embora, vou-me embora, meu amor Vou-me embora, vou-me embora, já acabou Vou-me embora, vou-me embora, meu amor Vou embora, vou embora se acabou Quero que saiba, que vou te amar por muito tempo E morrerei sentindo falta, dos nossos tantos componentes Quero que saiba, que louco, pois sou o cimento E você nem se quer deparar, no tanto que eu estou sofrendo Vou-me embora, vou-me embora meu amor, meu amor Vou-me embora, vou-me embora se acabou Vou-me embora, vou-me embora meu amor, meu amor Vou-me embora, vou-me embora meu amor Adorei! Como que é o nome da música? A Carta A Carta, muito bom, novidade aqui de assunto preto no mundo sonoro Nossa raiá sonora que segue, seguimos Voltemos pro Gonzaga Voltemos pro... O Rei, né? Ah, uma das mais famosas, né? O Rei do Baião O Rei do Baião Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha a judiação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha a judiação? Que braseiro que fornaia, nenhum pé de plantação Por falta d'água, perdi meu gado Morreu de sede, meu alazão Por falta d'água, perdi meu gado Morreu de sede, meu alazão Em pé mesmo a asa branca Bateu asas do sertão Então se eu disse adeus sozinha Vá dar contigo o meu coração Então se eu disse adeus sozinha Vá dar contigo o meu coração Vamos desacelerar um pouquinho, mudar o ritmo Verdade Porque, né? Faz parte do nosso show surrealista Faz parte, faz parte do show Vamos lá, Dora Dora Dorival Dora Abelinho branco Abelinho branco Gostar, né? Dora, rainha dos bebe do maracatu Te conheci no Recife dos rios Portados de pontes No bairro das fontes Colôniais Oh, Dora Chamei Dora Oh, Dora Eu vim à cidade pra ver meu bem passar Oh, Dora Oh, Dora No meu pensamento Eu te vejo requebando pra lá Dora 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 Venham ver o que é bom Ora, rainha do fredo e do maracatu Ninguém requebra nem dança melhor do que tu Ora, rainha do fredo e do maracatu Ninguém requebra nem dança melhor do que tu Ora, ora, ora Ora, ora Ora, ora Ah, que lindo! Esse é o Assum Preto, o projeto Assum Preto No nosso arraiá sonoro Do mundo sonoro ao vivo Pelo rádio e pela internet A galera assistindo a live aqui também, hein? Nossa, massa Vamos agora de... Cartola Cartola, cartolinho Para sorrir eu pretendo levar a vida Pois chorando eu vi a mocidade pedida A sorrir eu pretendo levar a vida Foi chorando eu vi a mocidade pedida Vim da tempestade, o sol nascerá Vim desta saudade e de ter outro alguém para amar A sorrir eu pretendo levar a vida Pois chorando eu vi a mocidade pedida A sorrir eu pretendo levar a vida A sorrir eu pretendo levar a vida Ah, que lindo! Grande Cartola Grande Cartola Grande Cartola Que que é? Agora... Pininha, né? Vinícius de Moraes Vamos, né? Tem que ter, né? O nosso um preto Pai da Fielra Pelo e a Fior Peço, gostaria de dedicar A todos os apaixonados A aqueles que eles sofreram de amor Pela Fielra 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 Ninguém sabia me dizer E eu já queria até morrer Quando um velhinho com uma flor assim falou O amor é o carinho É o espinho que não se vê em cada flor É a vida quando chega sangrando A beta em pétalas de amor O amor é o carinho É o espinho que não se vê em cada flor É a vida quando chega sangrando Quando um velhinho com uma flor assim falou O amor é o carinho É o espinho que não se vê em cada flor É a vida quando chega sangrando Amando aberto em pétalas de amor Voltando agora pro clima mais genino, né? Vamos dar uma animada, né? Vamos, pelo amor de Deus Já destruíram os corações, né? Apaixonados Agora a gente anima de novo Agora a gente sofreu o chão, amor É, isso, pra dançar Vamos dançar com o ladinho Vem morena pros meus braços Vem morena, vem dançar Quero ver tu requebrança 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 Quero ver tu re mexendo Vem coligo da sanfona Até que o salaiá Quero ver tu re mexendo Vem coligo da sanfona Até que o salaiá Esse teu fundo da doente Vem no pé do meu pescoço Arrepia o corpo da gente Faz o véio piramuccio E o coração de repente Bota o sanhaboroso Vem morena pros meus braços Vem morena, vem dançar Quero ver tu requebrança Quero ver tu requebrança Quero ver tu re mexendo Vem coligo da sanfona Até que o salaiá Quero ver tu re mexendo Vem coligo da sanfona Até que o salaiá Quero ver tu re mexendo Vem coligo da sanfona Até que o salaiá Quero ver tu ver, que cheiro esse teu, dá pra quando até que o sol raiar Esse teu suor sagado, é gostoso e tem muito sabor Seu corpo temperado, tem cheiro de flor Tem um gosto temperado, o tempero do amor Vem morena pros meus braços, vem morena, vem lançar Quero ver tu me quebrando, quero ver tu me quebrar Quero ver tu me mexer no resfonego da sampona, pega o sol raiar Quero ver tu me mexer no resfonego da sampona, pega o sol raiar Quero ver tu me mexer no resfonego da sampona, pega o sol raiar Quero ver tu me mexer no resfonego da sampona, pega o sol raiar Uuuuuh, nossa, tive que... Coloquei aplausos aqui, aplausos aqui Dei morena Que delícia, que delícia, muito bom Vamos de Jorge? Jorge, né? Jorginho, só pra manter a tradição, né? Jorge, Jorge Eu já falei da minha intimidade, né? Não, a gente só sabe, tudo bem, tudo bem Desculpa aí Lá fora está chovendo Mas assim mesmo eu vou correndo Só pra ver o meu amor Ela vem toda de branco Toda molhada, linda e despenteada Que maravilha, que coisa linda Que é o meu amor Por entre bancários, jato, móveis, ruas e avenidas Milhões de buzinas tocando em amorria sem cessa Ela vem chegando de branco Mega, pura, linda e muito tímida Com a chuva olhando seu corpo lindo Que eu vou abraçar E a gente no meio da rua No mundo no meio da chuva Lá fora está chovendo Mas assim mesmo eu vou correndo Só pra ver o meu amor Ela vem toda de branco Toda molhada, linda e despenteada Que maravilha, que coisa linda Que é o meu amor Por entre bancários, jato, móveis, ruas e avenidas Milhões de buzinas tocando em amorria sem cessa Ela vem chegando de branco Mega, pura, linda e muito tímida Com a chuva olhando seu corpo lindo Que eu vou abraçar E a gente no meio da rua No mundo no meio da chuva Ai, girar, que maravilha Ai, girar, que maravilha Ai, girar, que maravilha Ai, girar, que maravilha Que maravilha Que maravilha Que maravilha Que maravilha Tem ação preto no mundo sonoro Muito obrigado Agora o que a gente vai mandar? Eu pensei da gente tocar uma paródia Ah, não, 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 ainda não Ainda não Eu acho que não Então, não, não, então deixa É, a gente vai tocar, aliás, essa paródia Hoje à noite No Bel Dourado No Arraia Surrealista Só pra todo mundo saber É uma paródia de... Retalhos de cetim Ah, é? Fizemos a versão junina de retalhos de cetim Então Benito não nos processa Mas ficou legal Sensacional Já faz o suspense aí Então a galera pra... Olha, quem gosta É, ó, quem tá vendo aí, ó Ouvindo É, olha É o Dourado hoje Que vai ter Arraia Surrealista Várias exposições Ah, já vamos falar, inclusive Das exposições que vai ter É, é o Dourado Isso Seis horas, né? A partir das seis horas A partir das seis, né? Vai ter... Eu e o Brian, né? A gente vai estar apresentando Nossas exposições Nossos trabalhos De desenho Inclusive, eu queria que vocês Podem falar um pouquinho Porque da outra vez A gente acabou não falando Mas vocês são... Tem outros dons artísticos Ah, é a arte, né? É a arte, sim Mas aí eu queria que vocês falassem Pro pessoal sobre essa exposição Inclusive que vai ter hoje, né? É isso Pode começar Então, basicamente, né? Fala aí o que vai rolar hoje E depois... É, fala da gente primeiro A gente tem que desenhar Na verdade, né? É, tipo assim... Que vocês desenham, né? É, a gente tem que desenhar Na verdade, o primeiro contato com a arte Assim, foi do desenho Foi na plástica Na visual Nas plásticas É, eu comecei a desenhar Porque ele assim Mas é, daí a gente vai expor Eu e o Brian Cada um com o seu trabalho Obviamente É uma exposição Olha, você vai ver lá De botecos Aleatoriedades E... Sabe... Abduções Então, escolhem Que vai ser super legal Olha, vai ter alguns trabalhos artesanais Eu tô pegando uma colinha aqui Que eu não lembro agora certinho Mas eu não quero errar também É... Do Navileira Crochê Ele é de Apucarana mesmo A The Artes Que ela é de Arapongas E Rosas e Tigres Que é da minha cunhada Vou fazer um merchan pra ela Que ela é de Londrina Vai ter um brechó também Que é o brechó devagarinho Ele também é de Londrina E... Vai ter terapia do Gus Que também é DJ, né? O nosso massagista aí Ah, é o Gustavo É... É, ele é daqui de Apucarana mesmo Tá lá nos karaokê da vida Né, Gustavo? Nossa senhora Adoro um karaokê também Eu não posso falar nada também Eu sou suspeito Então... Tá tudo bem, Gus Estamos juntos E fora isso Vai ter também apresentações, né? A nossa do Assum Preto E também o Nessuno Nessuno aí Ah, vai ser bem legal Arraia Surrealista Sei mais, colhem A partir das seis A partir das seis Contamos com vocês lá É o Dourado E pra galera conhecer Prestigiar e poder comprar também Isso, verdade Produtos que estarão à disposição, né? As artes de vocês Exatamente Não só pra exposição, né? Vai estar pra venda também Isso, pra venda, tá? Pra galera lá Tipo um sarau É, isso Até por isso que é um projeto, né? A gente tenta juntar Um pouco de arte É isso aí É, ué Muito bom Que maravilha Não, que maravilha já foi Jorge Maravilha Jorge Maravilha Isso mesmo Bora Assum preto do nosso Arraiá Sonora Nada como um tempo Após o contratempo Pro meu coração Não vale a pena ficar Apenas ficar Chorando, esmulando Até quando não, não E como já dizia Jorge Maravilha Preide razão Mais vale uma filha na mão Do que dois pais sobrevoando Você não gosta de mim Mas sua filha gosta Você não gosta de mim Não, não Mas sua filha gosta Ela gosta do tango Do tango Do mengo Do mingo Do mingo E de cosca Ela pega Me pisca Velisca Petisca Me arrisca E me enrosca E nada como um dia Após o outro dia Pro meu coração Não vale a pena ficar Apenas ficar Chorando, esmulando Até quando não, não E como já dizia Jorge Maravilha Prene de razão Mais vale uma filha na mão Do que dois pais sobrevoando Você não gosta de mim Não, não Mas sua filha gosta Como gosta? Você não gosta de mim Não, não Mas sua filha gosta Ela gosta do tango Do tango Do mengo Do mingo Do mingo E de cosca Ela pega Me pisca Velisca Petisca Me arrisca E me enrosca Você não gosta de mim Não, não Mas sua filha gosta E como gosta? Você não gosta de mim Não, não Mas sua filha gosta Ela gosta do tango Do mengo Do mingo E do mingo E de cosca Ela pega Me pisca Velisca Petisca Me arrisca E me enrosca Uh! Muito bom Muito bom Esse é o clima Da nossa Raios Sonora Com o açougue preto Bom demais Bom demais Vamos de E o dom E o dom Bom As dores, né? As dores O teu olhar Caiu no meu A tua boca Na minha Se perdeu Foi tão bonito Foi tão lindo Foi Eu nem me lembro O que veio depois A tua voz Dizendo amor Foi tão bonito Que o tempo até parou De duas vidas Uma se fez E eu senti Nascendo outra vez E eu vou Esquecer de tudo Das dores do mundo Não quero saber Quem fui Mas sim o que sou E vou Esquecer de tudo Das dores do mundo Só quero saber Do seu Do nosso amor O teu olhar O teu olhar Caiu no meu Caiu no meu Dizendo amor Dizendo amor 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 Foi tão bonito Que o tempo Que o tempo até parou De duas vidas De duas vidas Uma se fez E eu senti Nascendo outra vez E eu vou Esquecer de tudo Das dores do mundo Não quero saber Quem fui Mas sim o que sou E vou Esquecer de tudo Das dores do mundo Só quero saber Do seu Do nosso amor E vou Esquecer de tudo Das dores do mundo Só quero saber Quem fui Mas sim o que sou E vou Esquecer de tudo Das dores do mundo Só quero saber Do seu Do nosso amor Ah 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 Eu tô apaixonada, tô fazendo, nossa. Hildon, grande Hildon. Agora... Mande, mande, o que vai ser? Tocou na comentária. Tocou na comentária. Tocou na comentária. E é um homem de bem, não trai o amor que lhe quer. Seu bem que diz muito que vai, não vai assim como não vai. Não vem de dentro de si, não sai, vai morrer sem amar. Ninguém, o dinheiro de quem, não dá é o trabalho de quem. Não tem capoeira, que é bom não cair. Se um dia ele cair, aí vem. Capoeira me mandou, dizem que já chegou, chegou para lotar. Perimbao me confirmou, vai ter briga de amor, tristeza camarada. E se não tivesse o amor, e se não tivesse o amor. E se não tivesse essa dor, se não tivesse essa dor. E se não tivesse o chorar. E se não tivesse o chorar. E se não tivesse o sofrer. E se não tivesse o sofrer. Melhor era tudo se acabar. O melhor era tudo se acabar Eu estou muito cansado Do peso da minha cabeça Desses dez anos passados Presentes vividos Entre o sonho e o sonho Eu estou muito cansado De não poder, de não poder falar a palavra Sobre essas coisas sem jeito Que eu trago em meu peito E que eu acho tão bom Quero uma balada nova Falando de brotos E coisas assim De banho de lua De ti e de mim Um cara tão sentimental Quero uma balada nova Falando de brotos E coisas assim De mãe De banho de lua De ti e de mim Um cara tão sentimental Quero uma sessão de cinema Da cinco Pra beijar a menina E levar a saudade Na camisa Toda suja de batom Quero uma sessão De cinema da cinco Pra beijar a menina E levar a saudade Na camisa Toda suja de batom Quero uma sessão De cinema da cinco Pra beijar a menina E levar a saudade Na camisa Toda suja de batom Boa! Sete pras quatro Nós estamos aqui Pra de repente Quem tá chegando agora É um pocket show Que tá rolando aqui Ao vivo no rádio E pela internet Também pelo Facebook Com o projeto Assum Preto Eles já estiveram aqui Recentemente Então hoje Nessa vibe Do nosso Arraial Sonoro Daqui a pouquinho O especial Do Arraial Sonoro Com um monte de música Muito legal Também pra gente Lançar bastante Tô a Donerana Cadê que a minha caixinha E nem saiu Dizendo que ia Comprar um pavio No Lampião Pode me esperar Que eu já volto Já acende fogão Pontei água pra esquentar E fui pro portão Só pra ver E nem chegar Anoiteceu E ela não voltou Fui pra rua Feito louco Pra saber o que aconteceu Procurei Procurei na central Procurei no hospital E no xadrez Bodei a cidade inteira E não encontrei Inês Voltei pra casa Triste demais O que Inês me fez Não se faz E no chão Bem perto do fogão Encontrei Um papel Escrito assim Pode apagar o fogo Marém Que eu não volto mais Pode apagar o fogo Marém Que eu não volto mais E nem saiu Dizendo que ia Comprar o pavio Pro Lampião Pode me esperar Mané Que eu já volto Já Acende fogão Botei água pra esquentar E fui pro portão Só pra ver E nem chegar Anoiteceu E ela não voltou Fui pra rua Feito louco Pra saber O que aconteceu Procurei na central Procurei no hospital E no xadrez Bodei a cidade inteira E não encontrei Inês Voltei pra casa Triste demais O que Inês me fez Não se faz E no chão Bem perto do fogão Encontrei Um papel Escrito assim Pode apagar o fogo Marém Que eu não volto mais Pode apagar o fogo Mané Que eu não volto mais Lindo É o Projeto Assum Preto Aqui no nosso programa Mundo Sonoro de hoje Ah, muito bom E eu tô tendo Esse prazer aqui VIP, né gente VIP aqui Só eu de plateia Assistindo ao vivo Mas você pode ter Essa oportunidade também Tá No Arraiá Surrealista Que vai ter Noel Dourado Baro Hoje Daqui a pouquinho Agora praticamente 4 horas A partir das 6 da tarde Vai rolar muita coisa Legal lá Certo Deixa eu mandar Boa tarde aqui Pra Silva Mariano Silvo Boa tarde pra você Obrigado pela audiência Aí O Janilson Tá curtindo também Janilson Falou que a programação Tá top Muito obrigado Tá dando carona Tá na frequência 98.3 No carro E a Daiane Também tá ligadona Né Daiane Muito obrigado Beijo pra você Aí anotado O pedido musical Tá O último quadro É pra atender Os pedidos da galera Beleza E aí Vamos aqui pra fechar Vamos saideira Saideira Boa Não posso ficar Moro em Jassana Se eu perder esse trem Que sai agora Às 11 horas Só amanhã De manhã Não posso ficar Em mais um minuto Com você Sinto muito amor Mas não pode ser Moro em Jassana Se eu perder esse trem E sai agora E sai agora Às 11 horas Só amanhã De manhã E além disso Mulher Tem outra coisa Minha mãe não dorme Enquanto eu não chegar Sou filho único Tenho minha casa E não morrer Tchau Vá 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 Ai, que delícia! Assum preto no nosso mundo sonoro de hoje. Às quatro em ponto, hein? Finalizando pontualmente aqui, ó. 16 horas, horário de Brasília certinho aqui. Que delícia! Bom, o nosso Arraiá Sonoro que segue, tá com a trilhinha com a nossa musiquinha aqui, ó. Porque esse é o clima do programa de hoje. E aí, meus queridos, quero agradecer muito pela participação de vocês mais uma vez. Mas parabenizar de novo, né, pelo trabalho lindíssimo, assim. Depois vocês viram como é que é diferente. Vocês ouvem, né? Achei muito legal, inclusive, vocês postaram, né, utilizando o material. E aí eu tava ouvindo, assim, é muito bom, né, a composição das vozes. Então, parabéns pelos vocais incríveis. Obrigado, obrigado. Herman, Brian e o Patrick moendo esse violão. Que, meu Deus do céu, é a loucura, né? O triângulo. Nossa, gente, vibe maravilhosa. Então, muito obrigado. Fique à vontade pra convidar mais uma vez o pessoal pra acompanhar vocês nas redes sociais. E pra ir assistir, então, o show de vocês hoje, ao vivo, daqui a pouquinho, lá no Eldorado. Sim, primeiramente, nosso muito obrigado pela oportunidade de estar aqui novamente. A gente ama o seu programa. Ai, obrigado. E eu queria convidar todo mundo que tá ouvindo pra seguir nossa página. Chama Projeto Assum Preto, arroba Projeto Assum Preto. E a gente posta tudo lá das nossas músicas, meio que um pouco do nosso dia a dia também, né, quando tá ensaiando e coisa e tal. E também, pra convidar hoje, a partir das seis, vai ter um sarau, né? Um arraia surrealista lá no Eldorado. Vai ter brechó, vai ter trabalhos artesanais. Sim, biju, vai ter tudo. É, muita coisa. Vai ter também exposições artísticas. Vai ter Assum Preto. Assum Preto. Verdade. E também o Nessuno na parte musical do roleiro. Muito bom. Muito bom. Então, pode falar, pode ficar à vontade. É isso aí, colem. É, colem. Cola lá. Estaremos lá. Estaremos lá, né? Esperando. Estarei lá também, com certeza. É, obrigado. Pra curtir de novo o show. Isso. Mas aí, aí eu vou me soltar lá. Aí eu quero dançar. Aqui, aqui eu fiquei trabalhando, gente. Aqui, ó. Ouvindo atento, mas produzindo os materiais e tal. Mas a noite eu vou curtir lá. Não, claro. Gente, muito obrigado. Sucesso. Tô aqui sempre à disposição, com o Mundo Sonoro. E torcendo por vocês, acompanhando o trabalho incrível que vocês fazem, tá? Herman, Brian, Patrick, brigadíssimo. Sucesso, sucesso. Boa tarde a todos. Valeu, valeu. E já já é nóis, hein? Continuem sintonizados aqui com o programa. É, continua, tá? Tem uma seleção sensacional já já. Mas é o seguinte, então vou fazer um intervalo aqui. Aí, eu já volto. Eu tinha falado um pouquinho antes dos 70 anos de Cindy Lauper, né? Então, esse é um bloco, o quadro musical, onde a gente toca músicas internacionais também. Então, eu vou fazer um intervalo aí, eu volto com o som da Cindy Lauper, pra gente registrar essa data aí dos 70 anos dela, completados nessa semana. Fique ligado, na 98FM, o Mundo Sonoro, volta já. Que tal se vestir muito bem, fazer economia e receber aquele atendimento especial que você merece? Então vá para a loja brasileira. Roupas do tamanho 34 ao 64. Aproveite as ofertas e a grande variedade de produtos, como shorts, bermudas...